Como é você? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo especial Também é uma conversa rápida Mas eu estou preparando, eu acho que vou fazer uma tag De videogame E eu vou mostrar O jogo, eu não vou mostrar, eu vou falar os jogos que eu gostaria de jogar no canal Seria uma conversa rápida Então, essa conversa rápida vai ser uma conversa rápida de 3 e pouco minutos Então, vamos lá Um jogo que eu gostaria de trazer para o canal é Pokémon Pokémon XY No caso Ou Sapphire Version Ruby Emerald Gold DT Esse daí Eu gostaria de jogar XY Porque os Pokémons da XY eu acho mais interessantes do que os Pokémons do Sapphire Eu não quero pegar aquele passarinho Eu acho que é assim, é o passarinho Passarinho Então, eu gostaria de jogar Qual é o outro que eu gostaria de jogar? Yanderson E Anderson Por Então, o jogo que eu gostaria de jogar seria Under Simulator, então, é, 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 eu Gostaria de ter, o console que eu gostaria de ter é um Nintendo 3DS, eu já tenho, na verdade, eu tenho um console, que é o Xbox 360, tá ali, com os controles aqui, e um que tá na minha avó, que é o Wii, que foi o meu primeiro console, que eu, foi o console que eu tive, meu pai comprou esse daqui, é, tá vendo, esse daqui não é, não tá mostrando o vídeo, é ali, e aqui tem uma TV que eu não uso, então, é, é basicamente isso, é, então, deixa eu baixar aqui a luz, então, gente, esse foi o vídeo, obrigada por assistir, e tchau!